Hoje é o melhor cliente, tá na casa Rapaziada, boa noite pra geral Vamos pra cima A live tá caindo Tá caindo a live, tropa? Acabei de abrir, mano Tá travando, mano Tá travando a live? Deixa eu fechar essa página aqui Coloca isso aqui em cima Aqui Rapaziada, live on, vamos pra cima daqui, jeitão Coloca aqui Não tá travando, viu Tô metendo louco Boa noite, gotinho Boa noite, irmão, tamo junto Calma aí O que é isso aqui? Vip O que é isso aqui, tropa? Qual que eu tô pensando? Falar nada Rapaziada, é o seguinte, mano Vamos pra cima Tá bonitão hoje, dog? Obrigado, irmão Acabei de cortar o cabelo Cortei o cabelo Cheguei em casa Aaaaaaah Porque não teve live ontem, família Mandar um papo eto pra vocês Ontem Eu juro por Deus Juro por tudo Eu tive uma reunião No restaurante Com dois empresários Daí eu fui lá Fiz a reunião com os caras Tudo certinho Pá, pá, pá Daí a gente foi no restaurante Comer Daí depois eu saí Já fui no Paris 6 Comer de novo Daí depois eu Daí eu falei assim Ah, mano Já são uma hora da manhã Se eu abrir live agora Vou começar a falar Zero foco Meu Deus Seu bosta Seu merda Falei assim Então Eu não faço live hoje E amanhã eu abro live nove horas Tomar no cu, caralho Respeita aí, tropa Vamos pra cima, porra Vamos pra cima, chat Salve, Yuyu Eu e o Robinho Como tinha assistido na cadeia Irmão Coração mesmo, viado Eu não aguento mais pedir, mano Mas por favor Para de falar o nome desse cara Na minha live, tropa Vamos trocar a página, mano Vamos falar de coisas boas, mano Pessoas boas Pessoas produtivas, mano Não desses merda, mano Desses lixo Desses Dark Fecha isso daqui Salve, dog Ó, leva ela no Paris 6 também Daqui a pouco Tá solteiro de novo Ah E por um acaso Eu tô namorando, seu bosta E por um acaso Eu só como no Paris 6 Eu só vou no lugar chique, irmão Só vou no lugar chique, carata Dá licença, charata Tropa É o seguinte, mano Cadê? Eu vou Vou Pegar o link da live Já vou postar o link Nós já vamos começar a meter marcha E hoje, tropa Cinco horas de live Eu não tô forçando Uma horinha de react Uma horinha e pouco, né? Que a gente sempre faz uma horinha Sempre passa de uma hora Três horas de cassino E duas horas de gameplay Tomar no cu, caralho Eu já vou retribuir vocês, tropa Vamos pra cima, mano Cadê? É o link da minha live Pegar na conversa com o cara aqui O PR Família, quero ver geral Flodando 22, chat Vamos pra cima Fecha isso Olha aí, Yuri Sou irmão Sou irmão do ex-jogador Sou irmão do ex-jogador Robinho Muita gente falando Que você é primeiro dele Se você for ou não Eu não sei Mas peço que respeite ele Ah! Entendi, Cartano Você quer que eu respeite o Jack? Você é merda! Vai tomar no seu cu Você é seu primo Sou Jack do caralho Tomar no cu, caralho Cadê? Pega o chat aqui Família, quero ver geral Flodando 22 A tropa do 22, caralho Rapaziada A live tá on Clica no link Abre live cedo Hoje, horário prometido Vamos pra cima, troca Começar o reactzinho Cassininho Mas sai que tem CS e FIFA Clique e brota Tamo junto Para, Yuri Fala que vai fazer 6 horas de live Tropa 5 horas, tá bom? 5 horinha, chat 5 horinha 5 horinha tá aceitável? Mano, tropa 5 horas É muito tempo, cara Meu Deus, mano Não, 5 horinha, mano Cadê? Deixa eu postar o link aqui Link é Tamo on Brota Tamo on Testou Ai, Yuri Sexta-feira Hoje Eu poderia muito bem Sair com a gata, irmão Quem tá em casa Tá guardado, irmão Com a gata Compre uma pizzazinha Um lanchinho Curta com a gata Assistindo a live, irmão Vai deixar ela molhadinha Calma, tropa Vamos pro react Deixa eu ver como Tá minha Tá minha aposta Mas Mas Vamos, caralho Samuel22011 Mandou 5 reais Dog, sou seu fã Manda salve pro Daniel Meu irmão Ô, é nóis, Daniel Forte abraço pra você, Daniel Meu parceiro Satisfação, hein, Dog Tudo de bom pra você, mano Opa, Yuri Sou muito seu fã Fui no shopping Lá, você decidiu a minha mãe E ela tem 4 anos Ô, irmão De coração Você vai começar a forçar, viado Uma sexta-feira linda Um dia lindo Você vai começar Mano, larga a mão De forçar essas coisas, velho É muito pesada, mano É igualzinho você Pesadíssimo É igualzinho Seu merda Vamos cá o LivePix aqui Que tava Esses caras forçando, mano Rapaziada, de coração, mano Vamos mandar LivePix Vamos trocar uma ideia, chat Se tratar bem Mano, faz tempo, mano Faz tempo que eu não sinto Uma conexão com o meu chat, mano Pessoas me tratando João mandou 5 reais Opa, João Salve, Gote Sou seu fã Tomara que você nunca volte com a rajá Aquela gata Opa, Júlio Somente um fã Eu fui no choc Lá se decidiu Minha irmã E ela tem 4 É Irmão Eu acabei de tomar banho Eu tô leve por enquanto Se você começar a mandar LivePix Tentando me estressar Tentando forçar a coisa pesada, irmão Eu acho que não vai dar muito bom pro seu, irmão Porque eu já não tô com a cabeça muito boa, irmão Então mais uma vezinha que eu escutar você forçando Ah, daí a conversa vai ser outra Daí não vai mais ser brincadeirinha, não Beleza? Daí a conversa vai ser outra Seu merda Tomar no cu, caralho Rapaziada Manda um pouco do LivePix Vamos trocar ideia Daqui a 5 minutinhos Vai pro react, hein Botegaz mandou 5 reais Opa, Yuri Sou muito seu fã Manda salve Para o Botegaz Abuzer Gote Quem é esse cara, mano? É nóis, Botegaz Tamo junto, dog Satisfação, mano O story não foi? Como que não, mano? Nossa, não foi mesmo ficar carregando, viado Essa internet é de merda, cara Tá carregando a história Agora vai, viado Ô, chat Sem forçar, tropa de coração Calma aí, mano Igor mandou 5 reais Yuri, você parece muito um gorila Cã-cã Ô, irmão Motorola assim Não saiu ao direito, não Mas tá muito bom LV47 mandou 5 reais Salve, Gote Manda um SLV Pro meu parceiro Diego Horrível de Jet Não vá ver É nóis, Diego Horrível de Jet Tamo junto Viu, seu puto Valdinei Gostosa Mandou 5 reais E o UVC Chupa pinto de mendigo Deve ter todas as DST Irmão, tipo assim Com todo o respeito, irmão Com quem chupa pinto de mendigo, mano Eu tenho um cara De quem chupa mendigo? Eu tenho um cara De quem chupa alguém, parceiro? Gostaria de xereca, xará No cu, cara Gostaria de xereca, pô MachadoTD2 mandou 5 reais Ei, Yuri Curtindo muito essa live, mano Sua energia é demais Continue assim É nóis, Machado Deus abençoe, irmão Pô, mano Eu ia sair com os mano Aqui pra uma festa Mas você tá ligado, né? Tinha compromisso hoje É live do Gote Pô, vambora, caralho Tomara, custa aí o caralho Gastar dinheiro Com esses falsos amigos Não são seu amigo Ele só quer que você paga Com um bim Pra eles ficarem loucões E comerem você Oi, Yuri Tu é situação Eu não sou, mano Tá aí com as gritos de estupas Manadinhas alagadas Ai, estupas Vai, 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 Yuri Meu Deus do céu Pígore, você fala que a gente tem que conversar com você, mano Mas a realidade é uma só Você não tem foco A Ana Beste tá certa E não te pagar, mano Você não faz live Você não trabalha Você é um merda, moleque Você é um merda Calma aí, irmão Mas eu vou responder você O seu abusadinho Que mandou esse LivePix forçando tudo isso Sai, bate uma coisa, tá bom? Papai tá preso porque é um jack de merda É um jack de merda Ai, irmão, tem mamãe Olha que eu falei Bossa, aquela puta Nem falar mais nada, mano E outro, irmão Zero foco é o caralho, viado Eu só não fiz live ontem Chá, você tem que entender uma coisa Eu tô recebendo várias propostas Agora, sem forçar Eu tô recebendo várias propostas Não só de casa de aposta Tô recebendo propostas de gente Querendo agenciar minha carreira Cuidar da minha vida Morar comigo Então, tipo Eu tô analisando uma proposta De cada vez, tá ligado? E pra isso, a gente tem que fazer reunião, tropa Eu não posso sair fechando qualquer coisa Que as pessoas depois me passarem pra trás Cês entendem, tropa? Eu sou um adulto, cara Eu sou um adulto Porra, tropa Porra, tropa Eu tô falando sério, cara Eu sou sujeito a um homem, porra Cês me respeitam que eu não fiz live ontem Porque eu fui fazer uma reunião importante, tropa? Cês concordam? Leo Adoni mandou cinco reais Fala, Yuri Manda salve pro Leo Adoni E pro Enzo Bomba TMJ Gote É nóis, Leo É nóis, Enzo Tamo junto Beijão do Gote, viu, irmão? Aí, ô, beleza? Enquanto eu deixei uma raida aí Pra ser que eu tava fazendo live De sete pessoas também Agradecerem, cara É isso, tamo junto, hein, Gote Boa, Leandro Tá bom? Ô, é nóis, dog Valeu pelo seu gank, mano Cê me gankou, irmão? Tamo junto, dog Salve, Yuri Perdi dois caras na bete hoje Nice Faz o sinal do Gote aí, viado Toma no cu Ixi, mamavéi no Azir Por isso, os jogos mandam cinco reais Salve, dog Manda salve pra aquela gostosa da Raja Gabriel Celhar mandou dez reais Ô, Yuri, manda salve pra mim É nóis, Gabriel Forte abraço do dog Aqui pro seu amigo Arthur Viu, irmão? Leandro, corte zero Três, mandou cinco reais Tchau, te partiu de reactzinho? Ô, Yuri Tô até foi no país de seis, né? Aí eu vi você lá Com a nhanhanhanhan Ó Filha da puta Ela tava botando gata, né? Com aquele vestido preto Ô, Ferruji Setecentos setenta e sete Mandou cinco reais Coloca aí o Nacol, Yu Yu Vou fazer esse porrada na roleta, viado Você é um peão, viado Salve, Yuri Eu não fui comer no Paris 6 ontem Na verdade eu fui Eu fui fazer reunião Depois eu fui no Paris 6 Com o amigo da minha cidade Se você quiser eu ligo aqui Eu confirmo com ele agora Eu fui comer no Paris 6 com o meu parceiro Na verdade não é nem meu parceiro É meu primo, tá ligado? É bagulho de família Liga Quer que eu ligo? Quer que eu ligo? Quer que eu ligo mesmo? Ai, viado Mano, vocês pensam que eu sou mentiroso Vocês pensam que eu sou forçador, viado Pô, tropa, tô falando sério, viado Tem por que mentir pra fã não, viado Você não quer os fãs que me ajudam na minha trajetória, viado Eu não sei se ele vai atender agora Porque o meu primo deve estar trampando Vamos ver Que aí, dog? Tá mesmo Nós não foi no Paris 6 ontem mesmo? Hã? Nós não foi no Paris 6 ontem mesmo? Foi mesmo Fala aí, que hora que nós foi? Ah, era a noite Sorte Que hora, mais ou menos? Calma aí, tá ruim, ligação Não foi por 3 Que hora, mais ou menos? Você merda Seu merda! Tropa Meu primo, ele é meio do interior Quando você é do interior é foda Eu vim do interior também, tropa Ele não entende muito, mano Tá ligado? Vai, cadê? Eu vou arrancar o LivePix agora Vamos começar o Cassininho O Cassininho não react de cria Beleza, minha tropa? Cadê? Igor Correa mandou 5 reais Fala, mano Sou teu fã do MJ Me responde no Insta Ué, é nóis, Igor Responde os fãs, irmão Sempre que eu fecho a live Eu respondo os fãs, beleza? Se você não tá respondendo Ainda hoje, chega a sua vez Se der a banquinha lá pra mim A gente tirou aqui uma foto Eu, você e a Raja Tamo junto, dog Salve, gulats Deixa eu fazer uma perguntinha bem rápido Se é gay ou faz teatro? Teteu mandou 5 reais Tomando cu, maloca Salve, gulats Sou seu fã Obrigado por alegrar minhas noites TMJ Pô, tamo junto, teteu Teteu, rapaziada Felicidade de saber que eu consigo alegrar a noite de pessoas igual o teteu, mano Eu alegro a noite de mais alguém, tropa Falando sério, mano Mano, isso é a maior energia positiva Pra mim saber que eu alegro a noite de pessoas, mano Deixa eu ver como que tá a minha aposta Ó a rédea do caralho aqui, mano Carro, cara Perdi, manhã Parei de apostar Desculpa, por Deus Cadê a tropa? Vamos arrancar o LevePix, mano Cadê o LevePix? Ribeiro mandou 5 reais Salve, gote Cê estou com aquela coroninha vendo a live do Yu Yu Ah, é nó aí, Ribeiro Tamo junto, viu? GZ Fofo mandou 5 reais Salve, gote Me inspiro em você e bato na minha mãe todos os dias Manda os vídeos aí, chat Vamos começar o reactinhozinho Lembrando, rapaziada Quem não seguiu o canal ainda, fortalece nós aí, chat Bora bater 540 mil seguidor hoje Eu confio, tropa Fortalece nós aí, mano Aff, a gente vai fazer o quê? Eu não sei se vou almoçar aí Toma seu cu, moleque Seu bosta Eu sou o baque, pego as novinhas, levo pra minha casa e depois pra minha piscina Gosto das ruivinhas, mas não tenho dó das moreninhas Então já pego todas e boto a cabecinha Cê é louco, parça Agora Eu nasci pra ser o segredinho E você nasceu pra ser meu chicletinho Tu tem um monte de fã A Lena é minha fã, tropa Tamo junto, Lena Beijão, viu? Leana Fanta Tamo junto, Lena Abraço, viu? Beijão Tomar no cu, tropa Tomar no cu Porque tá flodando um 9-0, caralho Olha a bandida me olhando de novo Olha pro time só periculoso Olha no México os moleque doido Se não, não se explode que nem terrorista Bandida passa, perde telefone Indio te passa, a bandida liga Olha a noite tipo, fazer papaxota Marcando o esquema, fazer putaria Força mais! Força mais, seu bosta! Cê acha que eu vou perder dinheiro e descontar em mulher, mano? Ó, se for na cama, né? Cuma Tomar no cuma Yuri, comecei a te assistir recentemente Pequê te chamam de Jack22 Ah, que que é isso, cara? Pra que forçar esse jeito, cara? Esse edito ficou igualzinho, como se eu tivesse falado, mano Eu digo e repito Eu não sou amigo de Robin Daniel Eu não conheço, não quero conhecer, mano Não gosto de Jack do meu lado, mano Eu sou amigo de gente do bem, mano Tomar no cu, mano Rapaziada, faça sua parte como eu, mano Nunca faria isso Pecinha na Twitch Ah, pecinha Tá bom Deixa eu ver aqui, pecinha Seu user Barra user pecinha Cadê? Barra user Barra user Pecinha DW Perfeito Perfeito Perfeito, pecinha A última mensagem do pecinha foi A mulher não sabe de nada KKKKK Eu vou banir o pecinha, tropa Eu vou banir o pecinha, mano Posso banir, chat? 600 segundinho Só pra ele tomar um chazinho de refresco Ah, viado Eu apostei num time de Valorante aqui, mano Por que que eu apostei em Valorante, tropa? Eu nem entendo, mano Por quê? Por quê? Por quê? Tomar no cu, mano Tá conseguindo o que você queria, né, dona? Sugar, sugar, sugar Pra começar a sair clipada sua, né? É bem o seu tipinho, né, dona? É bem o seu tipinho, né? Vocês não sabem o que o dono me falou Yuri Fechou o contrato do meu sonho Graças ao meu mérito e ao meu público Ah, então tá bom, dona Então tá bom Disse ele que fechou 70 mil por mês O dona O dona Meu Deus, mano O dona Por que você tá flodando pra parar, dona? Qual foi, viado? Cadê o resto do dinheiro do IRS? Tá no meu pix, irmão Vai doar na live de hoje Falta Eu doei 16 mil Deixa eu ver quanto que falta 30 mil Menos 16 mil Falta 14 mil, tropa A gente vai mandar lá pra aquele Eu esqueci pra quem que a gente mandou, viado Pra quem que a gente mandou o que dia, mano A gente vai mandar pra ele hoje de novo Fodando Caiu pra só tem foco Vai, vai Nossa senhora O abraço da cruia Ô, no bruto Ô, mano O c... O Yuri falou que você é uma mina Que ele comeria sua ave O Yuri não falaria uma coisa assim Que horror O Yuri não falaria comer Que coisa horrível Quem come, gente? Ô, tropa, o que vocês estão fazendo de novo, mano? Os seus doentes Vocês foram na live de uma streamer Fala que eu comeria ela, mano Eu tenho cara Quem fala que vai comer os outros, mano Eu tenho cara Que vai comer os outros, mano Por de Deus, mano Já falou em live que gostava de ouvir os ASMR dela pra dormir KKKKK Ele falou isso mesmo? O Clown T7, lógico Lógico que eu sou bosta Seu titio que tá comendo sua mãe Escondido, seu filho da puta Deixa ele reagir a esse vídeo hoje Vamos lá Jogo da Forca hoje Primeiro aqui Preço Preço, preço Tá Essa é farsa, essa é farsa Vamos ver Mágico Ah, moleque Mágico, pô Não tem jeito Não tinha como ser outra coisa Tinha essa daqui E palco, tá Ih, moleque Tô voando Tô voando Tá maluco Ah Cristão Esquece Ninguém ganha de mim nessa, moleque Cavaco Essa Vocês acharam que eu não ia pegar, né Eu tô demais hoje Esquece Negativo Eu tô impossível Tá maluco Ih, essa daqui me pegou É Moda Ai Esquece Negrati Acertei todas de seg... Outra minuto Melocomo Isso aqui Para 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 Ah, mano Que que é isso, tropa Ah, mano Merda Merda Merda, mano Tomei head, mano Minha aposta no basquete Tá batendo tudo Deve ter levado muita bolada na cara, né Igual sua mãe devolta Se tu quer pica, tu liga pro Austrália Pics, pede pros otários Se tu quer pica, tu liga pro Austrália Pics, pics, piques, tu pede pros otários Me chama de gote Gote Tomando o cu, viado Vai tomando o cu, viado Mola Por isso que tá solteiro É por isso que aquela mulher não vai voltar pro Cedona Olha o seu tipinho, viado Olha o seu tipinho, mano O que que cê vai agregar na vida daquela moça linda Eu peguei mal nessa Eu peguei mal nessa, tropa Pegou bem? Ó Quero conversar com o Dona Ô Dona Não quero falar com você Eu peguei mal Não quero falar com você Eu peguei mal Pegou mal Muito mal Tá Tá bom, te desculpa Aquela moça é ridícula Aquela filha da puta Não, ela não é Não é não, cara Ela é linda E a gente vai voltar Já vou Esse é o da cara Esse é o da cara Olha, qual que eu falei o negócio aqui, viado Qual que eu falei o negócio Agora que eu liguei os pontos, tropa Ah, eis dele Me segue no Insta e assiste minhas lives Ele tá bloqueado no Instagram dela E eu não assisto as lives dele Ah, agora eu entendi Você tá vindo na minha live Ligar a câmera só pela TV E ver se sente saudade de você Ah Como que eu não liguei esses fatos antes, tropa Como que eu não liguei esses fatos antes, mano Ah, mano Caralho, eu sou muito burro, viado Dona tava me usando Pra tentar voltar com a mãe Peguei a visão, mano Ô, Brian Mais uma vez que você falar isso Eu vou falar pro Dona Te banir, cara Você tá forçando coisa pesada Por que que o estuprador Como o Robinho é Os caras que são amigos Vê se fala alguma coisa Fala Aqui que fala Não me mexe, tropa Que as pessoas que eu amo Vocês não fazem vídeo Por favor, mano Quer fazer vídeo? Faz vídeo meu, mano Tem que ir, cara Tem que ir Porque se xingar Vocês pegam Vocês clipam Vocês são um monte de bosta, cara Vai tomar no cu, cara Não merece isso Parem de julgar o Yu Yu Quer VIP Por que, tropa? Por que quando protege Que é VIP, cara E quando fala mal É ídolo Não entendo Não sei, rapaziada Quem é meu fã de verdade Tem que me proteger, cara Isso é zoado pra mim, cara Porra, mano Eita, rindo Porque o cara foi Você tá forçando Você quer tomar banho, seu bosta? Você me mandou a história De alguém do Instagram, cara Para de chapar, mano Poderia olhar, meu gote Ah, é o C, Ani? Ah, você tá na live? Eu não vou ver a sua história Eu não vou ver Vê? Vou ver Só porque ele é minha fã Te adoro em tudo Pararam de ser minha fã Ela é minha fã, tropa Obrigado por estar assistindo a live Não tá Mãe, não Tava eu nessa bela tarde Telando o X-treme do Flux Como você pode perceber Aí, o melhor DT do mundo Quando, de repente Eu vou jogar um CS e tal Mas, tinha alguma coisa Que tava faltando Tinha um vazio dentro de mim E uma voz falando na minha cabeça Eu falo, meu Deus Tem uma voz falando na minha cabeça E essa voz disse assim Vai lá na rede vizinha Que vai ter conteúdo Agora, vai, corre Vai logo Então, eu fui Pra quê? Tomar no cu Depende, né? Tem gente que é difícil esquecer, né? Tá sofrendo aí? Hum Tomando Tomando O que é o que, mano? O que é o que, mano? Tá eu Com a merda do goleiro Com a merda do cachorro E com a merda do Jack, mano Tá eu lá, mano Que nunca fiz nada errado Respeito todo mundo Só sento aqui Pra fazer o meu trabalho Mas não As pessoas Tão tentando criar uma imagem de mim Como se eu fosse um monstro Um monstro pra sociedade Tanto que eu sou um dos caras Mais da hora Mais gente boa Mais coração aberto, mano O que tem, mano? Tomar no cu, mano Tomar no cu, mano Caralho, mãe É porque todo mundo falava isso, né, viado? Vai tomar no cu, viado Tropa, só pra vocês entenderem Aqui eu não tava chorando, tá bom? Aqui eu tava fazendo uma live Jogando FIFA Daí eu perdi a aposta no FIFA E eu comi ovo E eu passei mal E eu vomitei E saiu lágrima do meu olho Só pra deixar bem claro Que eu não tava chorando aqui, beleza? Beleza, tropa? Ai, eu tô chorando em live Jamais fiz isso Senão eu vou fazer Pelo menos não é meu intuito Não sou que nem uns caras Que tem 32 anos E... Tô, 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 Tô Tô, Tô, Tô Tomar no cu, caralho Cadê? Assiste por favor, doguinho Agora O que é isso, viado? Não entendo, viado Vazou alguma coisa ali? Vazou alguma coisa ali? Essa não foi gota Deixa eu ver, Shark Mano, só porque você tá falando essas merda Eu vou terminar de doar o dinheiro agora, mano Eu ia deixar pra doar no fim do react Mas vou doar agora, família Já doamos 16 mil Falta 14, beleza? Cadê? Instagram Como chama o cara da vaquinha mesmo, tropa? Como ele chama mesmo? Badinho Badinho Aqui já apareceu já no primeiro Badinho Cadê? Vaquinha Mano, aquele dia que nós juntos Tava com quantos milhões arrecadados? 75 milhão, né? Acho que era 72 Quanto que era, tropa? 73 milhão, mano Puta que lá merda, cara É muita grana, mano Mano, será que 73 milhão Dá pra ajudar uma cidade inteira, tropa? Dá, né? Mais de uma cidade ainda, não dá não? Não dá não, chato Ajudar uma cidade inteira, mano Tipo, eu não falo construir a casa das pessoas de novo Mas, tipo Dá o suporte necessário Tipo, pra pessoa Pelo menos, sei lá Ficar um meizinho de boa Tá ligado? Tipo, pra poder recomeçar 1.1 milhão é só uma escola? Aí dá Mano, 73 milhão, tropa É dinheiro que, mano É dinheiro, hein, mano Calma aí, deixa eu colocar aqui Pra não vazar os dados, tropa Doa e concorra Nome completo E-mail Vai sendo piques Contribuir 14 mil reais Ah não, o valor máximo é 10 mil, né? Agora que eu lembrei 10 mil Contribuir Calma aí, chato Deixa eu ler o QR Code aqui Um segundo Ligar isso aqui Abre o meu banco Fazou o que, mano? Para de forçar, rapaziada Deixa eu terminar de fazer aqui a nossa boa ação Que eu falei Eu doei A gente vai doar em live Arrecadou Vou doar em live Ah, Yuri Tá apostando dinheiro de boa ação? Você acha que eu vou fazer isso, tropa? Apostar dinheiro de boa ação, mano? Tomar no cu, mano Porra, tropa Tem coisa que não se brinca, não, mano O cara me fala um vídeo Falando que eu dei máximo E fui pra Dubai Com dinheiro de boa ação Cadê? QR Code 10 mil e 5,99 Você ainda pode realizar o Pix Eu compro os pagamentos Até o valor de 10 mil O que que deu 10 mil e 5, mano? Quero Quero turbinar esse negócio de ação Que não pra concorrer a nada Não quero concorrer a nada Só quero mandar os 10 mil aqui 10 mil Tô na lupa? Mano, se vazar Algum dado, meu Se começar a fazer gracinha Eu tô falando sério, velho Eu vou ficar puto, mano Eu tô falando sério mesmo, tropa Boa, agora foi Eu posso doar 10 Eu posso mandar 10 mil Meu limite de Pix, tropa Daí vai faltar mandar 4 mil Pronto, o cara foi Vamos tentar de novo Parece que sua cara saiu meio torta Tá bom Tentar novamente Calma aí, tropa Um segundo Esse agora foi, velho Sucesso Para, iu, iu Doar pra vaquinha Doar pra vaquinha Fique esfeito, tropa 10 mil doado Acabou de sair do banco 10 mil fresquinho Daí agora eu faço o quê? Agora tenho que esperar atualizar aqui, né? Pra mostrar que eu doei mesmo, né? Pra vocês não pensar que eu tô dando um golpe Pronto, tropa Rapaziada Contribuição feita com sucesso Doamos mais 10 mil Falta 4 mil agora Mas deu o meu limite de Pix, beleza? Então depois das meia-noite Ainda manda os 4 mil que faltam, beleza? Beleza? Tudo bom? Que fake, mano Que fake, mano Então beleza, né? Doou 14 Mas doou 16 mais 10 Tá mil Beleza, falta 4 milzinhos Vamos pra cima, tropa Cadê? Manda os vídeos pra nós aí, rapaziada Nossa, essa época foi o momento da minha vida, tropa Difícil, tropa Eu tava desandado Eu tava desandado na vida E aqui foi meu aniversário de 17 aninho 18, 19 20, 23 eu vou fazer Rapaziada, dia 24 é meu aniversário, mano Eu queria fazer uma viagem com uma pessoa especial Como que eu poderia chegar nessa pessoa? Poderia chegar Ele teve filhos? Sim Pra mãe disso Ah, mano, eu não acredito que você comentou isso, Gustavo Que porra é essa, mano? Ô, Gustavo Não é porque o seu pai Quase que eu falei coisa pesada do papai dele Quase, mano Não é porque o seu pai brinca com você Não é porque o seu pai passa o pinto nessa mão Que eu faço isso com a minha mãe, seu merda Vai tomar no seu cu, respeita a família dos outros, seu bosta Não fode, caralho Tomar no seu cu, seu lixo Seu lixo Para, Yudi Queria chamar um MC pra cantar um funk na live, mano Queria chamar alguém, tropa Quem que eu podia? Urgente, dog Vê isso O que que tem, Chá? Que ela tem 13 anos Só tô apaixonado Fui de uma faminha Seu animal Todo mundo sabe que eu sou um cara completamente apaixonado Fui de uma faminha Tem 13 anos Rapaziada Vocês conseguem ver nitidamente Que essa é um edit Lixo Malfeita E forçação Dá pra ver, não dá, tropa? Dá pra ver nítido, não dá, tropa? Que forçaram um nível muito alto Um negócio que não se brinca Ah, Yudi Mas aqui é tudo liberado Lógico que não Lógico que não Quem que falou isso Que aqui é tudo liberado? Não é e não vai ser, mano Não basta ele fazer isso Com Coitado do Gote Ele não faz isso, não Valeu, escocês Que merda é essa, escocês? Até quando o cara ajuda Ele atrapalha, mano Que isso, mano Até quando ele ajuda Ele atrapalha, velho Não dá, mano Não dá, tropa Não dá, mano Tô indo aí Eu acho que é você Que tá dando em cima da minha mulher Ou é a minha mulher Que tá dando em cima de ti Quem é? Rapaz, eu acho que é a tua mulher, cara Não sei Como é teu nome, mano? Não sei quem tu é, pô Como é teu nome? Interessa, pô Interessa sim Como é que tu ninguém Não sabe como é meu nome? Eu quero saber Quem é que tá metendo o chifre Em quem aí? Eu acho que o corno aqui é tu Eu? Agora merda vai ceder Eu vou aí conversar Com o teu superior Dá-me aguarda aí Que tu tá chegando aí Quem é? Qual é teu nome? Tu trabalha na secafora Tipo assim, ó Vamos supor Você é casado Só que no seu casamento Tem aquele negócio De dividir os De quando largar Dividir os bens E a pessoa for traída Daí não divide os bens Se quiser largar Tem alguma coisa assim Ou nada a ver? Nada a ver, né? Dividir mesmo assim? Não divide Do mesmo jeito Divide Minha mãe traiu meu pai Não dividiu nada Vagabunda! Sua mãe é uma vagabunda, moleque Acabou com a sua família Vagabunda do caralho Mãe no cu, mano Tô com a raiva de quem trai No noção Não sei noção, cabeça Ai, no bom Ai, caiu Caralho No noção Não sei noção, cabeça Ele correu o tanto Chegou na parte principal Caiu a pressão Que isso, viado Vai tomar no cu Essa foi boa, viado Essa foi boa, viado Vivendo intensamente O G-Life 4M Minha coroa Toda a gata Só diluído Desistir Mano, que saudade do carnaval do BDJ Né, tropa? Eu acho que foi a última vez Que o BDJ tava unido assim Todo mundo, mano Todo mundo se divertiu Agora parece que E aí tá de um Pela do outro Só tá no exito É, tropa Fases são fases Já diria aquela música, mano Fases são fases, mano Cadê, mano? Deixa eu mostrar pra vocês Última mensagem No grupo do BDJ Quando que foi? BDJ Última mensagem Foi Dia Sete de maio Tropa Dia sete de maio Foi a última mensagem Tá cortando o fone, mano? Impossível, cara Melhorou agora? Dia sete de maio Família Manda um vídeo bom aí, rapaziada Vão pra cima, mano Tá normal agora o vídeo? Melhorou? Uma, uma, uma noite JSM É o brabo da putaria Eu, eu, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se eu vou sumir É, tem muita grana Me esperando Eu não posso Pega 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 Para Tropa Aqui já tá forçando De um ponto Que não tá dando pra aturar Por isso ela te largou Você é todo gayzinho E o que que tem, irmão? Se eu for? O que que tem, irmão? Você tem alguma coisa contra? O que que tem, irmão? Porra Meu Deus, mano Na moral, cara Não tem nada pra eu comer, cara Por favor, cara Ah, por que eu rir disso? Ô, dona De coração, dog Tipo assim Por mais que você se viesse Naruto e tudo Tipo, você não cola Mas na nossa banca Beleza? Mas tipo assim Se você tiver precisando de ajuda Com alimento Ou alguma coisa do tipo, mano Só chegar em nós, viado E outra, mano Você não precisa ficar apostando Sua banca Pra você perder dinheiro Com nós, não, mano Tá ligado? Só se tiver realmente Sobrando no seu banco, irmão E questão de alimento Assim, mano Se precisar de alguma coisa Só dá um toque em mim Fechou, dog? Tamo junto, mano Tamo junto mesmo, mano Porra, é foda, tropa A gente não sabe A situação do próximo, né? Tem que sempre ajudar, tropa Eu não fiz certo Que vida é esse Que nem abriu, mano Que vida é esse Essa foi muito gota, Yu Yu Ah, foi mesmo Não dá nem pra ver o vídeo Foi mesmo Foi mesmo Que porra é essa, cara? Que porra é essa, mano? Ô, lindo Ó, meu sonho, tropa Ficar assim com o meu filho Vem, Enzo Vem, Enzo Para de correr na escada Vem, filho Vem, filho Vem brincar com o papai Vem, filho Vem com o papai Vem, colinho, papai Vem Ah, tropa Quero muito um fiozinho, mano Espírito Espírito Que desce como fogo Fogo santo Encontrei bem pecoce Ó, vem Homem Manda o teu vídeo aí, tropa Gumball O incrível mundo de Gumball Mano, vocês não fez isso daqui, não, né? Vocês não fez isso daqui, não, né? O incrível mundo de Gumball Que edit forçada, cara Que edit forçada de merda, cara Algum momento na live eu beijei algum homem, mano? Rapaz, é com todo respeito com quem beija homem, mano Vocês podem beijar o que quiser, mano Cada um tem a sua vida pra beijar o que quiser Fazer o que quiser Mas eu não beijo homem, mano Eu não beijo homem, mano O meu negócio é com mulher, mano O meu negócio é com mulher, mano Eu gosto de pegar mulher, mano Entendeu, mano? Já que é pra fazer as coisas Eu quero fazer com mulher, mano Eu gosto, eu gosto, eu sofri Eu gosto, eu gosto Gorila, gorila, gorila Você juntou tudo de ruim em um vídeo só e colocou lá Tudo de ruim, irmão Tudo Tudo de ruim Sabe por isso? Por isso que o seu ouvido não repercute Por isso que o seu ouvido não viraliza Sabe por quê? Você só quer forçar coisas que não existem, irmão Por que você não vive da realidade, irmão? Vive da realidade, irmão Vai tomar no cu, porra Vai tomar no cu, mano Yuyu Mentality é minha pica Lá tá escrito Jack Mentality Jack, mano Pov Você é o... Não quero ver esse moleque também, mano Porque eu tô louco pra xingar ele, mano Posso mandar uma palhinha? Claro, eu ia pedir isso Não quero essa porra também de palhinha Coisa vergonhosa Dono, o que você acha do MC Gimê? Eu acho que ele fez mais que certo O homem casado tem que pegar na bunda das gostosas Sem aconselhamento mesmo Certíssima, pique Ô, dona Tô dando comida pra Jade Fala Não, vem aqui Pode falar O que que é isso que eu acabei de ver? Eu li o chat Eu li o chat Eu acho que só pode pegar a mulher Com o consentimento da mulher, cara Liga a câmera e fala isso na minha cara Calma aí, mano Só tô dando comida pra cachorro Calma aí, Jade Que eu gosto É a mais importante Vai ficar sem comer Vai ficar sem comer Não adianta reclamar, não Que isso, cara Fala O que que foi aquilo que eu acabei de ver, viado? Não é o que eu tô pensando, não, né? Porque pra mim tem Tibarino de Discord que é doi palito Quer que eu te fale o que você me mandou? O quê? Fala agora O Murilo doce tem uma print O quê? Ele tem uma print pesada? Minha? Sim Ah, do meu pinto Todo mundo já viu Não, 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 não É o quê? Você sabe o que que é? Eu não sei Não posso falar o... Eu posso falar a print que eu tenho em sua? Se você falar, eu falo Eu já tô posto no Twitter agora Então posso, então fala Manda aí O seu cu aberto O buraco preto Com o quê? O seu cu tava aberto O buraco preto cheio de cabelo Hã? Você ouviu o que eu falei? O quê? O meu cu não é preto Ele é rosa É sério O preto é feio, cara O quê? O preto não é bonito, cara Ué É melhor que o rosa É igual o pau rosa É mais bonito O seu, sabe? O meu cu é moreninho Mas o seu pau é rosa E é tão bonito A cabeça do meu pau é roxa É moranguinho Não, é moranguinho Para Ih, quer dar pra maloca? Quer chupar a maloca? Tomar no seu cu, seu Jack do caralho Dá comida pra cachorra, mano? Não, eu não Ela vai ficar sem comer hoje Foda-se Já já é banca Tá louco? Ela tem que ter Ban do Discord, chat? Não quer dar comida pra cachorro? Não quer dar comida pra cachorro? Tá forçando pra caralho? Em nenhum momento eu falei da mulher dele hoje? Ban? Ban? Argo Master? Ban? O VIP? Ban? Cadê Yasmin, mano? E aí, Yasmin, Lazarenta? Cadê o seu, Yasmin? Ô, dona, eu juro Se você é ameaça de arrancar o cu Eu ligo pra ela agora, dona Agora E eu mando uma mensagem também Pra outra pessoa Tá? Relaxa, ela não vai ver não Vai sim, sabe por quê? Por quê? Porque eu sei onde encontrar ela Aonde? É um restaurante que começa com seis Eu sei onde encontrar ela também A Bia Ó, eu não falei o nome Eu vou começar a falar o nome Eu não tô nem aí Eu vou começar a falar o nome Você prometeu É, faz três lives já, cara Seis o quê? Partiu lá? O que você falou? Seis o quê? Partiu lá? Ah, então beleza Vai forçar Fala com quem você foi ontem, não pareceu isso? Foi com seu primo, Yuri? Sim Fui com meu primo sim E aí, você tava lá pra ver? Eu tava E eu literalmente tava Não tava, cara Tava sim Você jura por Deus? Juro por Deus Tô falando sério Pela morte do seu cachorro e seu Não, 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 não Eu entralacei os dedos, cara Mas eu tava no aparecês Mano, você jurou por Deus em vão, cara Eu fui mais tarde no aparecês, cara Eu fui, cara Mais tarde que hora? Eu fui dez da noite, cara Então você não foi mais tarde Você foi mais cedo Ah, então é Você foi no aparecês com quem? Tô usando Foi sozinho, cara Para, Bia, de levar ele pro aparecês Para, Biazinha Para, Binha 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 Esse é o... O que eu torno? Você tá falando? Nha, nha, nha Tomar no seu cú, sua merda Por que você tá aí fudido aí, ó David e Betty É meu peru, caralho Vai tomar no cú, porra Tomar no cú, cara Seu fudido No cú, caralho Ah, mano, foda-se, eu tô forçando Eu tô com o zóio fechado Rapaziada, de coração, não fica mandando vídeo, não tropa E pé, ex-mulher do cara, o cara tem sentimento por ela, mano E bagulho de mulher, eu não gosto que brinca, mano Oi Oi, é sério, para de ver isso, cara, por favor, mano Call on the cord Eu não vou ligar o webcam, não vou ligar o webcam, eu não vou forçar Não, é sério, para de ver isso, cara, tô pedindo, cara Não, clique, então Eu não sabia, foi o Delta que mandou, mano Ah, foi o Delta? Tá só, mano Olha minha tela, olha minha tela, rapidinho Tô vendo Foi o Delta mesmo, Delta? Foi você, Delta? Não foi o Delta, não Não foi o Delta, não, você é mentiroso, hein Alguém mandou e a mensagem do Delta Cara, não vê, cara Não é pra ver isso, cara Eu não vejo mais, tropa Se mandar, eu não vejo mais, mano Para de forçar, tropa Quando eu mando um vídeo da Inha, 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 eu não tô forçando Eu falo É ex do GOT, eu não vou ver Eu juro por Deus Você faz isso? Passo, cara Fala isso olhando na minha cara Cara, tu quer ver, tu fala, cara Que eu fico ligando toda hora, cara Quando eu mando um clipe seu E da Ha, Nananã Eu não vejo Por causa que é a ex do GOT, entendeu? Você já falou Antes de ontem Antes de ontem Que ia parar de falar o nome dela Não para, cara Agora quando eu mandar vídeo da Bi Inha, Inha, Inha Eu não vejo mais Vamos fazer só Inha, Inha Não vamos falar primeiro, inicial Você que começou Tá, Inha, 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 então Fechou, eu não falo mais Tá, agora, ó A partir de agora Quem falar, 200 reais Fechou? 300 300 Fechou Palavra de homem Tá bom Trato feio Boa live Arranca esse negócio da sombrancelha aí, filho Você nunca vai ser maloca É, preconceito da p... Você nunca vai ser maloca desse jeitinho, não, filho Mas viu Essa No portanto esperando lá fora Era mentira Eu tava na faculdade Eu tô muito louco de reclamar Eu sou o Pablo Meu nome é Cairone Eu sou o Nikwa Eu sou a Caixa E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos O Speckart Essa escola achar que eu ia ficar sem meu pod Ah, eu não acredito que é esse moleque, cara Que porra é essa cara Vai tomar no seu cu, moleque Só me dá a minha live, moleque Quer pedir dinheiro de novo, filho da puta? O que é que vocês estão falando? Amiga, olha a cara do Yuri 22 Mostra aí, Vini Amiga, acho que combina com você Ela conhece, ela conhece Mas o que você tá falando? Olha, amiga É sua cara, amiga O que é que você tá fazendo? O que é que você tá fazendo? Clique pra pajada O que é que você tá fazendo? Osso, osso Por que, amiga? Ele é ex da Rádio O que é que vocês estão falando? Tá muito gostoso Pra tu fazer O que é que vocês estão falando? Amiga, olha Você tá forçando? Você tá forçando coisa pesada? Você vai começar a forçar? Estoura ela, Yu Yu Eu vou estourar sua mãe, Delta Seu filho da puta Ah, já tá estouradinha, né? Dá pra estourar ela não, né, Delta? Filho da puta Artista de merda Que passa vergonha nessa porra E ela vai tomar Ela vai tomar Ela vai tomar Ah, tem pedrinha Ai, que delícia Eu sei que tá na pista 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 Ô, Tropa Eu tô pensando em criar um Tik Tok Pra ele ficar postando dancinha, mano O que vocês acham, Tropa? Tipo assim, mano Posso falar a real pra vocês, Tropa De coração Eu sempre quis dançar na internet Só que eu tinha vergonha Hoje em dia Que eu não tenho mais vergonha Eu queria muito começar a dançar Na internet Pai tola 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 Agora eu não posso mais dançar na internet Que eu dou o cu Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Tropa Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mano Vamos respeitar, mano Meu Deus, mano Que chato e lixo, mano Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tipo de 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 coisa com a outra, Que isso, viado Se colocar só um, só dois, tudo bem Aí dava pra falar que era menos forçado, né? Agora cinco? Ah, não dá não Não dá não Que isso? Que isso, vai tomando o cu, cara Então, pra quem não sabe, tipo, eu jogava bola Aí com 13, 14 anos eu fui abusado pelo treinador, tá ligado? E nisso, mano, eu jogava, eu treinava segunda, quarta e sexta E sábado e domingo eu tinha jogo, tá ligado? E eu jogava em dois times, os dois tinha ele, tá ligado? E ele falou pro seu pai? Mano, eu demorei, mano, um ano, um ano e meio pra falar com a minha mãe, tá ligado? Mas por que? Você tinha medo? Eu tinha vergonha, tá ligado? Tinha vergonha E aí, vergonha de mim, tá ligado? Tipo, vamos supor, vai que foi eu o meu ou algo do tipo Mas eu não tinha mentalidade, tá ligado? 13, 14, 15, velho Não quis fazer boletim, não quis fazer nada, tá ligado? Muito, 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 por isso que eu faço Dona, entra no Discord, irmão Dona Dona Para de fumar pod, mano Por mim Para de fingir que travou a bica também que não travou Dona Cara, deixa eu te falar Deixa eu te falar Deixa eu te falar só um bagulho Bagulho pessoal assim Não é legal ver, porque ó Ô Dona, tá me mandando na minha live Você tem que falar Yuri, não vê meus vídeos, mais nenhum Os seus fãs tá achando e tá mandando, Dona Yuri, eu tava só mandando tira Aí sabe qual é o legal? Pesquisa no YouTube Abre seu YouTube Pesquisa Olha que da hora Olha o que o Gote fez Olha isso Coloca no YouTube Dona Fortnite Mostra aí a primeira pesquisa que aparece Música Dona relata episódio dramático após 14 anos Não ri, cara Ele me comeu Vou pegar a água Ô Rafael, não tô forçando não, Rafa Eu não ia num podcast forçar Tá bom, Rafa? Ô Dona Ele não me comeu Você tá falando sério ou você tá forçando? Eu é sério, cara Mas ele não me comeu não Mas é sério Ele passou o pincel em mim Não tô forçando Eu era menor de idade Não, tô zoando, cara Tô falando sério Hoje eu levo na brincadeira E esse verme tá vivo ainda? Meu pai queria matar ele Mas eu não deixei Por que motivo que não vai atrás dele? Acho que eu não quero mais Mas eu já denunciei Não tem que denunciar Com esses caras Tem que ser justiça Com a própria mão Não, mas é sério Eu não tô forçando não Só pra falar Se quiser pegar ele Dá um salve nos D Não, é que os caras Você não é D Mas os caras estão precisando E eu tô forçando Não tô forçando não Eu juro, rapaz Infelizmente aconteceu Não Você é o que, dona? Eu sou pecinha de Guarulhos Vem aqui pra você ver 011 O dede é o mesmo Esquece Ah, esquece Pecinha de Guarulhos Com trégua Ali na sobrancelha Oh, preconceito 2024 já, cara Que preconceito, cara? É Qualquer um pode ser livre Eu acho que ficou top em você Mas eu vejo isso em mim Não ficaria top em mim Mas realmente é bem Só carinha mesmo Que carinha? Não tô entendendo Que carinha? Por quê? Carinha do quê? Não entendi Não é bem a carinha dele? Eu acho que você quis dizer Num verbo meio prejurativo, né? O que você diz prejurativo? Um verbo meio de ofensa Ou seja Me auto... Não sei falar Eu sou gay Porque o Antônio fala isso Eu quis dizer que ele era gay, chat Em momento algum Algum Em momento algum, dona Você me aceitaria se eu fosse gay? Não, vou mentir O Antônio disse Mano Esse cara é gay, Yuri? Falei, irmão Ele já namorou? Eu não sei Caralho, mano Ele tem o maior jeitão de gay, mano Namorei com quem, Yuri? Nhanhanhá Isso, tá bom Cabia, bia, 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 bia Aí fechou, dog Vou... Bora fazer a banquinha hoje? Quanto? Hum? Deixa eu te falar Tá cada vez mais caro Pra aparecer na live, cara Antes era 100 Depois 200 E tá sendo 300 Tá mais caro Eu perdi 8 conto hoje, irmão Deixa eu te falar outra coisa Você sabe que a única coisa Que eu assisto é valorante Você apostou em que time? Mano Olha o nome do time Que eu apostei, mano Ah, eu apostei No único jogo ao vivo que tem Tava pagando 1,50 Pra eles ganharem E 3x pro outro time Eles perderam, mano Qual? Ah, mano Esse jogo foi agora, mano Aí eu coloquei pra eles ganharem sério Coloquei pra eles ganharem o primeiro mapa Eles perderam, mano E minha aposta de basquete Tá batendo tudo, viado Mas qual que é o nome do jogo? Do time? Vou ver agora, mano O nome do time, mano O time chama Tempolarite, mano Coloquei pro Tempolarite Ganhar o primeiro mapa Eles perderam o primeiro mapa, mano Tá porque perdeu? Hum Porque é feminino Mas sério, cara Eu apostei em Valorante Feminino? Merda! Merda! Sério que é feminino? Não tá tendo Porque o canata é mais Masculino não Pelo que eu saiba Acabou todos Não, calma aí Sério que daqui Que eu apostei Era CS feminino? Valorante Valorante feminino? Sério? Entra na conta pra ver Acabou todos Os masculinos, viado Era aquela parte lá Não sei se for De uma De um time Meia boca Pode ser Que eu nunca vi esse time Olha a minha tela Tá vendo? Tá vendo? Outro cord? Você não tá fazendo Tá vendo? É, Betinho Você não quer aumentar o salário? Ele já foi pra 365 Já, Betinho Mano, ele trocou Em vez de compartilhar pra mim Ele mostrou na live Como pode ser tão animal, velho? Tá vendo? Era feminino? Mano, o Indiana O Indiana virou o jogo Eu sabia, mano O Shark se fodeu O Shark se fodeu, não? Não, ele colocou pro Indiana ganhar Mas ele colocou pro Indiana ganhar Mas ele colocou pro Indiana fazer 30 pontos Ele tá com 5 Nossa, não faz Dei, fodei, né? Caralho, viado Que isso, cara Viado, mas demorou Bora fazer uma banquinha então Começar a banquinha, viado? Quanto, irmão? Shark, banca de quanto? Eu Dona e Shark Banca de quanto? 500 cada um? 400 cada um? Não, 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 não Meu limite é 300 Beleza O Shark dá mais 100 da sua parte Ele vai dar Ele falou, ó Quer ver? Ele vai Quer ver, ó O Shark tá gente boa hoje Shark Shark Fícera Piranha Sicerinha Rapaziada Vou abrir o LivePix por enquanto Demorou pra ver quando E o Bancana vai colocar, mano Quem quiser interagir Trocar umas ideias Fechou? Tá bem, tropa Piranha O Shark Calma aí Já sei como faz pra ele aparecer Ele tava até agora, Bela Shark Shark me fez 13 mil hoje Oi, Yuri Eu perdi 8 Oi Eu vou poder no seu aniversário No seu nível Sério? O que você quer? Eu quero Que número de camiseta você usa? Eu vou comprar uma camiseta do Verdão Cadê o C, Shark? Ixi Vim buscar meu amor na escola? PD5H7 Mandou 5 reais Salve, God Boa live pra nós, irmão Te amo E manda salve pro Bredo Calma aí, irmão Calma aí, você já mandou 5 reais Fala, Yuri Sou muito seu fã Fico todas as no... O cara da Sport da Sorte Tá me ligando, diretor Eu atendo? Eu atendo? Visão, dog Recebi aqui que você tá fazendo live da B3M Não, tô não, tô não Não, viado Eu fui colocar a tela full Vazou o bagulho, viado Da tela do Dona Que ele tava postando lá Eu só posto lá na Beth Eu, Dona, falando isso? Vou mandar um aniversário pra você aí Manda aí pra mim, por favor, viado Demorou Vai tomar no seu cu, Dona Você quer acabar com o meu serviço, essa merda? Tropa, vocês viu que o Dona pediu pra ver a minha aposta, mano E essa merda vazou, mano Eu tenho cara de quem faria outra casa de aposta e no contrato, tropa Eu honro o meu contrato Eu honro o meu serviço Eu amo a Onabete Eu amo essa porra do cassino Tomar no cu, mano Tomar no cu, mano Rapaziada, manda o último vídeo pra neve aí, mano Cadê? Deixa eu colocar o Dona aqui na tela, mano Dona, Betinho Vai me mandar um áudio seu Eu falei pra ele Eu falei assim É que ele pode ter entendido errado Nossa, amiga Eu falei assim O Betinho não quis me contratar Então eu tô apostando na 365, entendeu? Ele pode... Que isso Nossa, amiga Eu juro Vocês têm que casar Ai, Gigi O que é isso, Gigi? O que é isso, Gigi? Vamos lá, cara.